Fred Pitch passou 7 anos no Tibete, mas você só vai precisar de 30 segundos para fazer um comparativo entre a dublagem clássica da BKS e a redublagem exclusiva feita para Blu-ray em 2009 pela dublavia em São Paulo desse clássico do cinema. Obrigado. Por que não conta logo à imprensa que estamos tendo problemas? Eu vou entrar no trem, tem mais alguma coisa a me dizer? Para quando espera o bebê, senhora Heidenck? Quando meu marido chegar ao acampamento base. Obrigado. Por que não conta nossos problemas para o país inteiro? Eu já vou entrar no trem, você tem alguma coisa a dizer? Obrigado.